Nós temos um treinamento para que o Conleu possa chegar para o 1º de juli nós possamos ter um referêndum. Então, nós temos uma opinião para precisar saber o que eles estão aqui. Para fazer algo, então, depois nós temos o nome, então, o que é isso aí? Então, a maioria, democraticamente, se mais 50% é mais uma maioria, e a maioria decidir. Mas, se isso não é caso, nós temos o status que devemos fazer, o que é que nós estamos prudentes. Depois, quando nós acabamos com o referêndum, nós estamos precisando, praticamente, nós temos uma clave, que estamos precisando com a função de inscrição, então, nós temos que fazer um ano a dia, e quando nós temos que completar o referêndum, nós temos que acudir ao vice-ministro, para evitar que caminhe o nosso desejo e, eventualmente, nos puxar.